Olá pessoal, esse vídeo é para falar sobre o que é e como opera um agilista Prodops. Se você quer entender o que é o Prodops ou a motivação dessa abordagem, assiste esse vídeo curtindo aqui na descrição, Prodops em 5 minutos. Logo após a introdução, eu vou mostrar as técnicas que eu utilizo num papel de agilista para facilitar a introdução de Prodops no time de produto digital. Espero que você tenha assistido o vídeo introdutório onde eu explico a motivação que eu desenvolvi essa abordagem, mas esse vídeo especificamente é como um agilista vai proceder. Bom, eu não quero mudar a forma que você trabalha, não quero discutir se Kanban, Square é mais apropriado, o que eu quero trazer aqui nesse material são algumas técnicas para você introduzir, incluir no seu dia a dia para facilitar o Prodops nas suas equipes de produtos digitais. Então, a gente tem que perceber o que está faltando, na verdade, para incluir na forma da sua abordagem, por que acontecem alguns problemas e você não tem visibilidade. Bom, basicamente, um agilista trabalha de forma clássica, by the book, muito na jornada de delivery, então todas as cerimônias, atepatos, todas as técnicas que ele utiliza são guiando a equipe ali, conduzindo a entrega, se envolve um pouco no discovery, mas não é o responsável pelas cerimônias, pelas técnicas de discovery. Só que, em toda equipe que eu chego, eu pergunto, em todos os papéis, quase nenhum sabe responder, mas principalmente no papel do agilista, qual é a feature mais importante? E, geralmente, existem vieses que provocam o agilista não saber responder de imediato qual é a feature mais importante, e se você perguntar para outros membros da equipe, possivelmente a resposta vai ser diferente. E se você perguntar aos stakeholders, com certeza vai estar diferente. E esse é o início da causa do problema. Onde é que você está gastando energia? Onde é que você está tentando entregar valor? E, muitas vezes, o que você está tentando entregar de valor não é a expectativa das pessoas que você tem que ajustar um backlog, tem que ajustar a entrega. A segunda pergunta que eu faço é qual o lead time for change, muito importante, lead time for change, essa métrica, daquela feature que você dedica por ser mais exclusivo. E também quase nunca se consegue dizer, até porque varia muito de modelo para modelo. E, por último, o número que a gente deveria se propor é qual o número que causa a indisponibilidade daquela feature? É uma pergunta aberta, um pouco abstrata mesmo. E, para responder essas três perguntas, eu comecei a desenvolver alguns mecanismos ao longo do tempo, principalmente focando em descobrir qual é a feature mais importante dentro do dia a dia de uma equipe, principalmente quando o software está em produção. Se você parar para pensar, a jornada, o ciclo de vida do software é muito maior em operação, ou seja, quando o software entra em produção na primeira vez, teoricamente, a vida em operação, ou seja, em produção, com o cliente acessando, é muito maior e deveria sempre ser muito mais importante do que todas as outras jornadas. E aí está o primeiro erro do agilista. Ele quase nunca, pela minha experiência nos últimos 20 anos, eu raramente vi um agilista se envolver na operação do produto onde ele conduz o delivery. E o que é muito ruim para o resultado final, porque isso impacta diretamente no próprio delivery e no próprio discovery. Depois que o produto vai para a produção, todos os bugs, todas as indisponibilidades, aquilo voltam para a equipe, ocupando o tempo que fica confuso de medir, envolve a arquitetura, envolve a própria forma como está sendo entregue, a velocidade, enfim. E muitas vezes a gente não, muitas vezes não, quase nunca a gente olha para a operação, para a pessoa inagilista. E quando você vai para a vida real, o discovery sempre já está um pouco descasado ali no delivery, porque você tem que, muitas vezes, podar alguma coisa, seja em contexto ou em tempo, para fazer a entrega necessária e gerar valor. E quando vai para a operação, existe sempre um descolamento. O time está navegando em uma velocidade, principalmente o agilista, achando que está tudo maravilhoso. E no lado da operação, para o cliente final, que é o que todo mundo diz que é importante, está um caos. E aquele caos sempre volta torto para as jornadas de discovery e delivery. Então, o que eu propôs? Ao longo do tempo, eu vou colocando uma jornada contínua onde eu trago o calor da operação para o time, durante o delivery, a gente começa a trackar, fazer um track ali de tudo o que acontece e começa a fazer uma análise devolvendo para a jornada de discovery. Ou seja, eu preciso analisar o que está acontecendo na operação para voltar, aprender com isso e devolver para o backlog de forma dirigente, de forma que eu consiga fazer uma entrega realmente entendendo o que está acontecendo no meu cliente e sendo mais assertivo. Então, é um modelo muito simples que funciona, seja com Scrum ou Kanban, não importa muito como você atua no dia a dia, em termos de consequência. Então, o que eu proponho é, vou tomar como exemplo o Scrum, para facilitar o entendimento, mas você pode fazer os ajustes necessários para o Kanban, mas no Scrum especificamente, você já tem ali o que antigamente a gente chamava de gloom, e até o termo caiu em desgaste em alguns países e resolveram trocar esse nome para refinamento. Alguns discutem que aquilo ainda está na jornada de discovery, outros defendem que aquilo está na jornada de delivery. Eu assumo que está na fronteira ali, mais ou menos, mas de qualquer forma, uma primeira cerimônica agilista começa a puxar, onde você começa a fazer o aprendizado do que vai entrar realmente para ser construído e ser entregue. Daí você faz seu planning, faz sua daily, faz a entrega da sprint. Antigamente, a gente tinha uma divisão, logo quando o Scrum surgiu, principalmente entre review e retrospectivo. Na maioria das vezes, os times não têm uma forma muito eficiente de colocar software em produção, e isso praticamente virou uma coisa só. Dificilmente uma equipe hoje faz review e retrospectivo separado. E antes de tratar esse gap, se você assistiu o primeiro vídeo, eu falo que eu trago observability para frente do deploy. Deploy eu já trago para frente, observability eu trago antes. Porque quando eu for resolver esse gap aqui da entrega, eu já mapeei com eficiência o que eu preciso me entregar. E aí é onde eu vou puxar agora uma nova vida para o agilista. É isso que eu quero reforçar nesse vídeo. Dificilmente o agilista acompanha a disponibilidade daquele produto em produção. O agilista não participa de car rotation, ele não participa do que está acontecendo em produção. E isso é um erro crasso. É um erro que a gente tem que acabar como agilista. Então como é que eu vou propor essa operação? Muito simples. Dado que existe uma camada de ops, que eu vou chamar aqui de diligência, você vai assumir que existe mais uma jornada, que você vai chamar de diligência, você vai de forma diligente acompanhar a vida daquele produto em produção. E se aproximar o mais próximo possível, que a gente defende de squad, de times multidisciplinares, se afastando muito daquele contexto de projeto e entrega para uma equipe cuidar, então a gente vai começar, passo um, medir o que acontece. Muitas vezes eu não sei ainda quais são as métricas que eu vou usar em produção, eu não sei o que é que eu vou medir, e muito menos qual o threshold que eu preciso, ou seja, o limiar que eu preciso definir de quando é ou não um problema sério, ou mesmo quando é um problema. Muitas vezes existe uma tolerância, na vida real existe uma tolerância a erro, mas qual é essa tolerância? É isso que a gente precisa descobrir. Antes disso eu preciso fazer o track da informação. Então antes de descobrir qual é a tolerância. Bom, até antes de fazer um track um pouco mais inteligente, já existe uma série de métricas consagradas, como o Dora, que eu apresento aqui, que foi bastante popularizado pelo livro Accelerate, são métricas que elas meio que se policiam e conseguem fechar todo o circuito do delivery e de diligência, de ops, e você consegue perceber se o seu time tem o que o próprio Dora chama de um patamar de elite dentro de algumas capabilities, algumas especificidades que você consegue demonstrar que o seu time está maduro, que o seu time está acompanhando aquele produto e está seguindo ou aumentando a qualidade ou conseguindo manter essa qualidade. Bom, mas além disso, o que nós vamos fazer aqui? Lá no Discover, eu chamo um artefato de Product Deck. Na verdade, você vai começar a montar um A3, muito inspirado ali no A3 do Toyota. Você vai começar a mapear tudo o que acontece no seu produto, todos os serviços, começando pelos mais importantes. Então, existe um roteirinho que eu vou cobrir ao longo dos vídeos aqui desse canal, mas hoje, para facilitar, eu vou mostrar uma técnica bem simples para você já utilizar de cara e no seu trabalho e dizer para mim aqui nos comentários, principalmente, se funcionou ou não. Bom, cliente não contrata feature. O que o cliente compra de um software é serviço. Então, basicamente, qual a técnica que eu utilizo, seja um produto novo ou, mais principalmente, um produto que já está em produção. Detectar qual é o serviço mais importante, ou seja, aquilo que afeta o meu cliente em primeiro lugar. Existem várias características de software diferentes. Uma que você pode aplicar agora, por exemplo, é ir no seu calcente, ir na sua área de atendimento ao seu cliente, do seu software. Então, não importa se é um B2B, um B2C, etc. E já plotar numa planilha quais são os principais problemas reclamados. Se você fizer isso, você vai perceber que existe um ou dois problemas que eles sempre representam 50% do calor que acontece na operação. Se você escolher esses caras para atacar, é uma das abordagens, existem várias, eu estou dando só um exemplo, de uma muito assertiva, que se você tem um software em produção e você fizer isso, você vai ser muito efetivo. Vai lá, pega as features que mais dão dor de cabeça e você começa a brincadeira em cima delas. Eu monto a partir dessa feature, ou em qualquer situação, o que eu chamo de dashboard de confiança. Então, essa dashboard de confiança, antes de entrar no refinamento, eu vou tentar descobrir qual é o número de negócio que faz sentido naquela feature ou naquele serviço. Muito importante essa mentalidade. porque qual é esse número que vai causar confiabilidade? Eu consigo demonstrar o número e eu consigo melhorar aquele número. Eu ainda não sei se esse número é aceitável. Eu vou descobrir. Nessa técnica que eu estou utilizando aqui, como exemplo, se é um problema em introdução que você já captou, ou seja, por reclamação dos clientes, com certeza esse número não é aceitável. Então, a gente vai descobrir esse número. Eu já tenho uma primeira dashboard para montar. Então, imagina, vamos pegar um exemplo aqui. Eu trabalho num varejo e existe um cálculo de frete antes do cliente fazer a compra. E esse cálculo de frete é uma das features mais reclamadas pelos stakeholders e pelo cliente final. Então, eu trouxe esse cálculo de frete que eu ainda não sei qual é e vou começar a trequear, montar um plano de observability para ele e para levar para o refinamento da equipe. Então, aqui tem um exemplo de uma dashboard que eu consigo montar super simples em qualquer APM que você vai ter. Se não sabe o que é APM, pergunta para o seu engenheiro, para a sua equipe de ops, ele vai conseguir pegar. Todas as métricas de infraestrutura e aqui eu estou trazendo os golden signals do SRE, da metodologia que o Google popularizou. Pergunta ao seu time de engenharia também, se você não souber. E aqui é muito padrão isso. Qualquer ferramenta hoje de mercado já tira. A sua ferramenta na sua empresa com certeza já tem essas métricas. É um primeiro nível. Qual é a ideia desse dashboard? Eu tenho um primeiro nível de infraestrutura, eu tenho um segundo nível com as métricas do Dora, que é mais para a rotina de produto e eu tenho um terceiro nível, que vai ser unindo negócio, produto e infraestrutura. Ou seja, essa North Star, seguindo esse template, essa boa prática, eu pego uma métrica estrela do Norte e eu vou trabalhar em cima dela. Aqui eu ainda não sei o que é bom ou ruim. Simplesmente eu vou medir o as is, o que é que ela é, e se está subindo ou diminuindo. Primeiro eu preciso saber qual é a tendência dessa métrica e com os números desse meu cálculo para as pessoas entenderem. Se você chegar num varejo, por exemplo, e mostrar isso para a sua área de operação, eles vão bater o olho. Quer dizer que de 100 pessoas que tentam simular, 22 tomam um não na cara, provavelmente esse número é muito ruim, provavelmente é por isso que a sua área de atendimento é tão acionada. Então, observa, se eu montar uma dashboard simples dessa, se esse número está subindo ou descendo, de cara você consegue medir o seu time e consegue medir a sua infraestrutura e saber se isso é um problema de produto ou é um problema de negócio, de cara. Mas só que eu quero avançar, eu quero entender agora como é que eu vou trabalhar essa métrica. Bom, existe uma técnica chamada matriz de resiliência que não vai caber nesse vídeo, eu preciso de um vídeo específico explicando e eu vou trazer na sequência. Então, aguardem, seguem o canal, trazem os amigos, seguem que eu vou mostrar uma técnica de matriz de resiliência. Antes de montar a matriz, eu chamo o time de engenharia e faço o desenho disso, que não vai servir eu como agilista ou uma pessoa de produto, por exemplo. Não tenho muita serventia, vamos assim dizer, de ter um desenho, mas isso vai facilitar que o meu time de infraestrutura, principalmente, me ajude a compor a matriz de resiliência que eu vou explicar para vocês. Isso tudo é para ajudar o tech manager, para ajudar a pessoa de produto. Você como agilista, você vai facilitar a condução e a criação desses artefatos. Quando eu comecei a montar, ainda estou numa jornada de tracking, começando a mapear, a tatear, para entender onde estão as coisas, eu vou começar a levar para o time para a gente analisar aquela estrutura. Então, a segunda fase é super importante, porque é aqui que o time vai chegar. Ou seja, você vai trazer o que está acontecendo em produção, principalmente na retrospectiva. Não existe retrospectiva que você não analise o que aconteceu desde a última retrospectiva que você fez, que causaram incidentes, que causaram problemas, acionamentos em produção. Se você não faz isso na sua retrospectiva, a sua retrospectiva está incompleta. Ela não está atingindo o máximo que ela pode atingir. Existem alguns tipos de problemas que você tem que trazer na sua daily, porque eles são de extrema importância. Muitas vezes vai barrar sprint, se for aqui no caso do exemplo o Scrum, e você precisa tratar de imediato. Então, a recomendação que eu dou é traz isso para a retrospectiva, traz isso diariamente. Ou seja, o agilista diariamente tem que conectar o cara de operação, as pessoas que cuidam da vida de produto ao cara do Discovery. Você vai facilitar essa comunicação. Você vai facilitar a comunicação ser fluida entre todas as fases. E aí, eu estou trazendo um exemplo aqui do que o Google implanta e chama de cultura post-mortem. Ou seja, existem cerimônias específicas, e aqui eu estou sugerindo trazer para a retrospectiva e para a Bailey, as análises de post-mortem, que são uns artefatos, são um template que você pode capturar na área de operação, que é montado com o que aconteceu naquele incidente. Traz para o time, facilita que o time rascunha aquele e saia com dois objetivos. Um ou dois objetivos. Qual é a causa raiz? O que é que causou aquilo? E o que aquela causa raiz está sugerindo? A gente vai fazer um reflect ou vai fazer um rewrite? Ou seja, todos os que acham de débito técnico, eles têm que fazer em sentido nisso aqui. Ele tem que provocar se você vai reescrever um pedaço ou você vai ajustar aquele pedaço para entrar no backlog seguinte. Então, nessa análise, você já começa a aprender o que está acontecendo. Então, quando você leva esse aprendizado que o próprio time montou para outra jornada, você fecha o circuito completo e consegue fazer a informação fluir em todas as jornadas. Bom, basicamente, aqui é um exemplo de N abordagens que eu utilizo para aplicar o ProDops num time digital. E aqui eu mostrei um exemplo que você pode aplicar agora. Tenta amanhã, quando você chegar no trabalho. Tenta aplicar isso. Não vai ser fácil. Você vai ter que abrir portas. Você vai ter que fazer um tipo de comunicação que provavelmente não faz hoje, mas tentar unir ponta a ponta para a informação ser muito mais precisa e ser muito melhor documentada. E aqui eu trago para vocês o pôster, novamente, das métricas que eu acredito que um time digital ao longo do tempo ele precisa, de forma mínima, conduzir para os stakeholders, para todas as pessoas que dependem daquele produto para saber como é que está a evolução e saúde daquela aplicação. Essas métricas aqui vão cobrir todas as jornadas. Então, são difíceis de você ter no primeiro momento. Não é tão simples você ter todo o quadro implementado, mas o que eu mostrei nesse vídeo já começa a fazer esse desenho e você consegue ser efetivo de imediato. Então, essa foi a proposta, gente. Segue aqui o canal. Vou trazer o complemento desse vídeo e vou trazer outros vídeos falando sobre ProDops em produção e no seu time. Até a próxima.